Fala meu povo! Mais uma vez estamos aqui para mais um vídeo do Vônex. Já deixou seu joinha, compartilhar no finalzinho, dar aquela ajudazinha básica, beleza? Bom, conforme eu prometi, vou falar para vocês hoje o top 5 dos heróis que eu considero mais tosco que existe. Logo depois da vinheta. Bom, começando o meu top 5 dos 5 heróis que eu não suporto, que é super chato. 5º lugar, Goku. 4º lugar, Goku. 3º lugar, Goku. 2º lugar, Goku. 1º lugar, Kakaroto. Então é isso aí, acabou o vídeo. Ah, brincadeira, não, não acabou. Pessoal, eu não vou falar de Goku por dois motivos. Primeiro, não se fala muito do que você não sabe. Como eu não acompanho tanto anime, eu não sei tanto sobre a trajetória dos animes Naruto, Goku, One Piece, Death Note. Então não dá para eu falar. Então não vou incluir nesse vídeo nenhum personagem de anime. O que eu vou me especificar, o que eu vou me garantir hoje é sobre The Same Marvel. Tá bom? Vamos lá então. Em 5º lugar, quem vai em 5º lugar? Bom, esse personagem não era conhecido até um bom tempo atrás. Ele era desconhecido para o público do, dos que não acompanham HQ. Mas ele ficou conhecido para quem acompanha séries. E apareceu no seriado Supergirl. É esse daqui, Mon-El. Esse personagem aqui, uma bosta. Por quê? Uma tentativa fraca de fazer um segundo Superman. Por que eu considero ele chato? Muitas recontagens de origem. Teve aí várias e várias recontagens. Não dá para saber qual que é o oficial. Na do seriado, ele é um Daxmita. De um planeta vizinho de Krypton. Que tem poderes parecidos com o da Supergirl. Mas não chega a ser tão poderoso. E é alérgico a chumbo. Chumbo. Eu achei isso muito bobinho. Uma tentativa muito boba de fazer um segundo Superman. E sem contar que ele é lerdo. Ele é bobão. Ele, tipo assim, demora para pegar as coisas. A Supergirl lá no seriado só falta se declarar para ele. Ele dorme no ponto. E as histórias dele. Olha esse gibi aqui, por exemplo. Ele é cansativo e chato. Então, meu quinto lugar vai para ele. Monel. Bom, o meu quarto lugar vai para um personagem que eu sei que alguns vão discordar de mim. Mas é a minha opinião. Mas é um dos membros dos Vingadores. É o Visão. Sinto muito, pessoal. Mas eu acho o Visão um herói sem graça. Certo? Eu não acho legal nas histórias de quadrinhos o romance que ele teve com a Fenticeira Escarlate. Eu achei chatíssimo. Eu acho ele uma cópia muito mal feita do Caçador de Marte, do John Jones, lá da Liga da Justiça. Praticamente são os mesmos poderes. A origem dele não é igual à contada no filme Guerra Civil da Marvel. É uma origem um pouco diferente, alterada. E para mim, se ele acontecer de morrer no Guerras Infinitas, que provavelmente vai acontecer, porque ele carrega uma das joias do infinito, para mim não vai fazer falta. Vou ser sincero, não é uma grande diferença como a morte do Capitão América, a morte do Homem de Ferro, a morte do Homem-Aranha e do Thor. Para mim, ele é um herói que parece que foi criado só para ter seu momento de Marte. Para mim, sem água, sem açúcar, não sou fã do Visão. Bom, o terceiro lugar. O terceiro lugar que eu acho chato, chato, um pé no saco, bem dado. E eu não suporto ver as falas dele. Eu estou lendo lá, não vejo a hora de passar logo, porque ele é chato. É o Demian, o Robin atual, que é filho do Batman com Talia Al-Goo, filha de Hazal-Goo. Ele era para ter surgido num universo paralelo, mas a DC acabou colocando ele na sua cronologia oficial. Hoje, ele é o atual Robin, assassino, psicopata, mal-humorado. Foi treinado por um avô que era um terrorista, o Hazal-Goo. E ele, digamos assim, é chato. Chato mesmo. Não dá para engolir. As histórias que aparecem ele, sinceramente, não gostei. Sempre gostei dos Robins, desde quando acompanho as HQs. Até o Jason Todd, que depois se tornou o Capuz Vermelho. Eu acho ele legal. Eu não tenho nada contra, apesar de alguns fãs não gostarem. Mas esse Demian é um mala, um pivete chato. Teve uma saga que ele morreu. Eu falei, ai, que delícia, o cara morreu. Fiquei todo feliz, pensando, que bom, né? Acabou dessa chatice. Aí vai lá o Batman, leva ele no Poço de Lázaro e ressuscita o infeliz. Fazer o quê? Mas eu não gosto. Sou fã do Batman, mas o filho dele é um merdinha. Então eu não gosto. Beleza? Ele está no meu terceiro lugar. O meu segundo lugar também é um personagem da DC, que poucos conhecem, por quadrinhos. Mas que ele apareceu recentemente em uma das séries da DC, em Arrow. Bom, ele não faz diferença nenhuma na série Arrow. Se tira ele da série, a série vai continuar no mesmo nível. Por quê? Só fala em gíria, parece aquele cara que só vive bêbado, de ressaca, mal-humorado com a vida, é o Cão Raivoso. Que nada mais é do que um plágio do justiceiro da Marvel. Tipo assim, o cara é mestre em algumas artes, é especialista em armas, ele tem um monte de arsenal. E olha só, pessoal, o uniforme dele é camisa de time de hockey e aquela máscara de hockey. Tipo, o cara é uma mistura de Frank Castle com Jason. Uma mistura de justiceiro com Sexta-feira 13? Absurdo! Eu não sei como a DC estava, como colocou um personagem tão chato desse. E, sinceramente, eu não gosto dele, pelo fato de ele tentar copiar muito o justiceiro, que para mim é um grande herói da Marvel, e que, sinceramente, não tem como comparar. E o Cão Raivoso só veio para criar um volume em Arrow. Não faz diferença nenhuma. Adoraria que, numa próxima temporada, ele caísse fora. Esse, então, é meu segundo lugar. E o primeiro? Qual que é o herói que eu odeio? Olha, o negócio é o seguinte. No mundo dos quadrinhos é assim. Quando o herói está lá em cima, está sendo o bonzão, está sendo... Desculpa a palavra, mas o... A outra editora tem que criar um para poder competir. Isso acontece demais. Só vocês procurarem aí quem plagiou quem. Você vai ver que a DC e a Marvel é especialista de um a plagiar de outro. Agora, a Marvel apelou demais quando criou um personagem chamado Sentinela. Vocês conhecem? Pois é, poucos conhecem. Por quê? Uma tentativa fracassada de plagiar quem? Superman. Por quê? Super força. O cara é indestrutível. Tem a força de milhões de sóis. Olha só. Milhões de sóis. Usa a capa e tem um S no cinturão para não ficar descarado no peito. Colocaram um cinturão, S. O cara é um alcoólatra com problemas psiquiátricos e com poder ilimitado. Ou seja, o pessoal reclama que Superman é muito apelão. Vai ver o Sentinela. Aí sim que você vai ver que é um apelão. Não rolou. Não deu certo. Tanto é que provavelmente você que está assistindo esse vídeo que não acompanha a HQ nem sabia que ele existia. Certo? Pois é, estou te apresentando. Sentinela. O herói mais sem graça da Marvel. Se um dia a Marvel tiver a loucura de fazer um filme dele que eles reconstruam a origem desse herói porque ele é um plágio descarado do Superman. Não tem graça nenhuma. Eu acho que a criatividade das editoras está em criar heróis únicos. Heróis com suas características únicas e sem ser plágio. Bom, esses são então meus top 5 dos 5 piores. É minha opinião. Talvez você não concorde. Mas é minha opinião. Tá bom? Talvez você tenha a sua. Mais uma vez, deixa seu like aí no canal. Compartilha. Se inscreva. Se não inscreveu ainda. Tá beleza? Se vê na próxima. Fui.